Isso aí, bom dia meninos, temos nosso trabalho previsto para a atividade da nossa eletiva de futsal feminino, sei que é complicado a gente seguir trabalhando nesse processo de quarentena à distância, sendo que a gente precisava estar na prática treinando em quadra, mas um motivo de força maior por esse período de afastamento a gente segue desenvolvendo também importante uma atividade de cunho de estudo, é importante para o atleta que ele possa estudar conceitos táticos e históricos do futebol de salão para que ele possa construir na mente uma capacidade de raciocínio que direcione ele ao entendimento desse treinamento. Então, e todavia o futsal ele exige muito essa capacidade de raciocínio do ponto de vista do posicionamento em quadra e movimentação, evite o desgaste, o ciclo de rodagem que a gente chama de movimentação, respeite um conceito tático para facilitar o desempenho da atividade, certo? Então, a atividade proposta para vocês para o dia de hoje, dia 18 do 5, do Futsal Força Feminina, um texto sobre posicionamento e movimentação. Gostaria que vocês lessem esse texto, para que vocês pudessem ler, vou mostrar rapidamente para vocês. Aqui o texto, posicionamento e movimentação, para que a gente possa abordar um pouco sobre posições e funções de cada atleta dentro de quadro, na perspectiva do marcador, do passador, do armador do time, o finalizador, o goleiro. Aí a gente parte para o pressuposto dos fixos alas e pivôs, a posição e a função básica principal de cada um e como que cada um vai respeitar a sua posição e função básica prevista na perspectiva de respeito, que é o que a gente aborda no próximo tópico, do sistema tático de jogo, que a gente vai definir quando a gente voltar a treinar, disputar alguns campeonatos. Tem todo um conceito de explicação dos sistemas mais básicos, que a gente conhece que é o 3-1, 2-2, 1-2-1 e 1-4-0. E mostra para a gente a aplicação de cada sistema tático baseado na função de que cada atleta desempenha, certo? E a partir disso, a importância desse esquema de jogo, destacando cada esquema de jogo, o que propõe cada esquema de jogo de forma ofensiva e defensiva, né? E como pode ser variado esse sistema de jogo. E por fim, eu gostaria que vocês desenvolverem esse modelo de percurso em casa, começassem a possibilitar um treino em casa de alguns minutos, né? De finalização, por exemplo, se vocês tiverem bola em casa, pode ser de finalização ou então de locomoção, né? Apenas de movimentação e locomoção lateral, né? Frontal também. E se possível, fizesse algum videozinho de 15 segundos do seu treino, mostrando você realizando esse treino, né? Utilize obstáculos em casa, coloque cadeiras pra você locomover entre essas cadeiras com velocidade e no final do percurso, finalizar com uma bola, né? Sobre um muro, desde que reduza o risco de acidente, utilize utensílio que não coloca vocês em risco, pra gente começar a ativar novamente essa musculatura e manda esse video pra gente incentivar vocês, promover a capacidade de desempenho de vocês em casa, de se reinventar, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô à disposição. Além desse video de apresentação, tem um video na atividade proposta aí na lista de exercício pra vocês assistirem, que trata sobre o treinamento específico de enquadro. que a gente tá tratando, ok? Qualquer dúvida, eu tô aí pra auxiliar vocês. Um abraço e até mais!